Esse, com certeza, esse dia foi o pior dia da vida dessa pessoa. Tipo, não tem como. Eu vou começar esse vídeo de um jeito diferente. O nome dela é Muti, encontrei ela no YouTube. O Daniel vai botar a música antes, não vou ficar parecendo uma idiota aqui. Oi gente, como é que vocês estão? Tranquilo? Tô aqui pra fazer mais um vlog pra vocês e antes de começar aquela coisa. Eu tenho aqui hoje algo revolucionário pra pedir o like pra vocês. Como sempre, né? Eu tento trazer uma coisa diferente a cada dia. E hoje, eu sou aqui com o pente do like. Então, eu vou pentear meu cabelo e antes de eu pentear você tem que deixar o like. É isso, é muito simples, tá ligado? É só quando eu passar o pentinho e o meu cabelo ficar perfeito, deixa o like. É só isso. E você, obviamente, se você não é inscrito no canal, se inscreve, senão eu pego ranço, tá bom? Aquela zoeira. Mas ó, 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 ó. Sabe o que isso significa, né? Ó, 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 é a hora do like. Deixa o like aí embaixo, se você não deixou. E me segue no Instagram, arroba multigilberto, tá bom? É isso. Hoje eu tô aqui pra gravar um vlog pra vocês, só que vamos fazer uma experiência. Porque hoje eu não tô sozinha, apesar de parecer, tá? Eu sei que parece que eu tô sozinha, porque não tem ninguém aqui. Mas eu convidei uma pessoa pra participar aqui comigo. E na verdade eu amo uma pessoa. Eu quero ver se vocês gostam dessa criaturinha. Se vocês gostarem, eu trago mais vezes aqui, tá bom? Pera aí que eu já, eu vou pegar, eu vou pegar, pera aí, pera aí. Esse daqui, eu não sei o nome dele. Eu acho melhor vocês comentarem aí. Comenta. Tá bom, ele já... Ele vai ficar aqui agora, ó. Bem aqui nessa posição. E ele vai conseguir... Não, mais pro lado, mais pro lado, mais pro lado. Tá bom, tá ótimo isso. Tá bom, tá bom aqui? Tá conseguindo enxergar? É mais ou menos, é miopia, né? Tá por aqui, né? É, o olho desse tamanho não consegue enxergar. Enfim, ele vai ficar aqui. Quanto óculos em mim? Meu Deus, óculos? Não tem óculos. Ah, tá bom então. Bom, enfim, ele vai reagir as coisas com a gente. Então ele vai fazer comentários, aí, aleatórios, enquanto eu estiver fazendo esse vídeo. Como vocês podem ver, o vídeo de hoje é pessoas que estão tendo um dia pior que o seu. E aí ele vai estar ali comigo dessa vez. Se vocês gostarem dele, eu trago ele mais vezes. Se não, eu também te deixo onde tu tava antes, tá bom? Tá bom então, tá bom então. Obrigada, hein? De nada. É, vamos começar o vídeo então com essa primeira imagem aqui. Que é uma pessoa que ela tá com... Mano, ela foi abrir o carro dela e simplesmente arrancou o puxador do carro. Ou seja, ela não vai conseguir entrar no carro. Tipo, muito triste, né? Vai sim, lógico que vai. Como que ela vai entrar? É só quebrar o vidro. O miserável é um gênio. Que é ótimo, hein? Comenta o nome pra ele aí embaixo que eu não sei que nome dá. Soluções especiais. Comigo mesmo. É, entendi. Beleza, né? É, vamos pro próximo, olha só. Esse cara aqui também relacionado ao carro, ele foi lá mudar a marcha do carro dele bem tranquilão. E de repente a marcha caiu. Isso é uma marcha? É, pois é. É uma marcha. Parece o secado de cabelo. Inclusive, tu tá precisando de um, né? Porque tá difícil aí. Ah, mas você não me dá um? Como é que você quer que eu tenha um? Um dia. Hashtag multi-falsa. Irônica. Nossa, um dia eu vou. Eu acho melhor eu pentear ele um dia, né? Porque vai que, tipo, ajuda também. Mas enfim, esse cara aí, ele realmente, coitado. Ele tá tendo um dia ruim, né? Pior que o teu, descabelado aí. Tá parecendo o seu cabelo. Ô, eu não te chamo mais, hein? Se liga. Ah, desculpa. Parei, parei. O que eu quero que eu disse? Meu! Tá vendo isso, velho? O que é isso? Ele, a pessoa, ou foi uma criança, ou foi, tipo, ele riscou com caneta. Tipo, tudo. Eu acho que foi uma criança, né? Tipo, lógico, velho. Foi uma criancinha, pegou uma canetinha e começou a riscar a tela do MacBook e o teclado. Tem noção? Tipo, o que que tu faz pra uma criancinha dessas? Tem que falar pra criança, assim, falar real pra você. Você não pode riscar o computador. Você não pode. É tipo isso, tipo, o que que tem que fazer? O que tu acha? Eu acho que tem que dar um papel, porque ela queria coisa branca pra riscar, então dá um papel. É verdade, né? É... Parece simples, né? Parece simples. Ela achou que era um negócio todo branco ali, a tela, o cara deixou toda branca, a criança achou que era um papel. Meu Deus, ele levou um banho, mas não... Sabe quando a gente reclama quando tá na chuva e passa um carro, a pinga na gente? Esse cara aí nunca mais reclamou disso na vida. Porque passou simplesmente um caminhão de água, e se guichou nele. Tipo assim, não tem condições. Aí você dá pra fazer naquele jogo, um tal de GTA, que você pega o carro do bombeiro, aí... É sério? Eu nunca vi isso. Nossa, que tipo de gamer é você, Multigirl? Eu não jogo de GTA. Eu jogava... O que que você joga? Eu jogo Fortnite, jogo Mine, jogo FIFA. Minecraft? É. Tu gosta de Minecraft? Eu não. Deixa eu continuar o react aqui? Tá falando muito. Oh, meu Deus do céu. Ai, 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 esse aí é pesado. Esse aí é aquela coisa assim, realmente, isso faz o dia da pessoa bem ruim. Tipo assim, quando tu coloca... Quando tá comendo um negócio e a colher cai, é tipo a coisa mais triste que pode acontecer. Porque tu vai sujar muito a tua mão pra tirar de lá. Tipo, isso é uma coisa bem complicada, assim, realmente. É... Não sei o que falar, só assim, tô triste pela pessoa, né? Tô triste pelo que aconteceu. Mas não tem o que fazer. Vai ter que sujar a mão sim, vai ter que pegar ali sim, e é isso. Não tem muita... Não faz. É só... É só pegar outra colher pra pegar a colher. É verdade. É. Viu? Gostou da ideia? Nossa, é real, né? Isso se chama pensar com a cabeça. Ó, esse aí também. Já foi abrir uma Coca-Cola, ou sei lá o que refrigerante é esse. E não abriu. Tipo, simplesmente... Tipo assim, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Isso é a coisa mais triste. Sério? Que triste, mano. Sério. Porque, tipo, não tá. É um negócio que foi feito pra ser aberto. E ele não vai abrir. É tipo, muito triste, realmente. É que nem o elevador. Ele foi feito pra abrir quando acaba. E tem quando a gente tem que ficar presa no elevador. O dia acaba, né? Até falhou minha voz aqui. E a culpa é tua. Ih! Eu acho. Pena. KKK. Tá, né? Beleza. Ah, isso também irrita demais. Isso irrita demais, velho. Esse dia que aconteceu isso comigo, eu tava sentada nessa cadeira. E aconteceu isso comigo. Eu fiquei muito brava. Muito brava. Tu viu, né? Como eu fiquei brava aquele dia. Eu vi? É, ué. Eu tava dormindo na hora. Esqueceu. Ah, verdade. Eu só pôdei com o perro. Meu cadastro! Meu cadastro! Socorro, mamãe! Eu achei... Eu achei que tu não dormia. Porque, tipo, teu olho fica aberto toda hora. Eu achei que tu não dormia. Eu durmo de olho aberto. Bem normal. Bem tranquilo. Ó, esse cara aí também. Ele foi abrir a porta de casa e simplesmente uma chave ficou lá. Tipo, mano, é muito triste. Porque são coisas que a gente não valoriza no dia a dia. Mas, tipo assim, quando dá errado, é assim uma coisa que tu quase não acredita que aconteceu. Porque não faz o menor sentido. Tipo, mano, o cara foi entrar na casa dele. Ele foi simplesmente entrar na casa dele com uma chave. É a coisa mais banal do dia a dia. Tu entrar na tua casa com uma chave. E aí, isso que acontece. Não é triste? Ah, ele tá... Eu esqueci que ele dormiu demais, né? Realmente. Tudo bem. Eu tô sozinha de novo. Eu tô acostumada a gravar Grey sozinha. Meu... Acorda, Tê. Olha isso. Esse aí eu tive que olhar mesmo. Ave Maria. Pera, o cara levou tinta. Sem tampar. Sorvete. É sorvete? Não, não é sorvete, eu acho. Eu acho que é tinta, não é? É sorvete? Acho que não. É, não é tinta. Mano, mas ele também levou tinta aberta. Tipo, o quê? Parece que ele bateu o carro. Tá vendo ali um carro vermelho? Tipo, tá imbicado ali? Parece que ele bateu, sei lá. É, pela análise do ângulo da física, 90 graus, foi batida. Ah, então. Tá estranho. Meu Deus. Essa aí, coitada dessa mulher. Parece a testa da multa. Coitada dessa mulher. Tipo, mano, ela teve um azar que, tipo, é indescritível, assim. Que as pessoas... Não deveriam. E outra, aconteceu exatamente na testa. Tipo, assim, é o lugar que menos dá pra ver que tá errado, entendeu? Parece que é muito, tipo, a testa dela é muito assim, tá ligado? Sendo que isso é praticamente impossível alguém ter uma testa desse jeito. Ó, esse aí vai pra lista do cara da sopa lá. Tipo, não tem o que fazer. Ele realmente, ele errou em ter deixado cair. E ele vai ter que sujar a mão dele demais. E é bem triste a situação. Ou não. Não. Ou ele vai pegar a colher pra o quê? Errou de novo. Errei. Qual é a tua solução? Às vezes, ele é um pintor que só pinta com o cabo. E não com a parte da esponja do pincel. Ah, sim, sim. Com certeza. Como é que pinta com o cabo? Como que pinta com o cabo? Faz sentido nenhum isso. Você pega na parte de cima e passa na parede. Não entendi, foi nada. Mano, quando derruba água na mesa, já ficou, tipo, pior dia da minha vida. Olha o que aconteceu com esse indivíduo. Não só ele acabou com o papel que tava embaixo. Ele, tipo, não entendo, seja lá o que aquele papel era. Tipo, assim, acabou, tá? E não só aquele papel lá de cima que tá ali na mesa, quanto o papel que tá embaixo do cobre, quanto... Acabou. Aí, a segunda coisa é que as chaves do carro dele simplesmente estão sujas. Tipo, provavelmente nunca vai ser o cheiro de café. E aí, pra acabar, ele estragou duas canetas. Porque, tipo, não faz o menor... Mano, real, tipo, deve ter... Espero que as canetas não tenham absorvido ali a coisa do café. Mas, assim, se uma delas tivesse um buraquinho, daqueles de, tipo, pressão, acabou. Coitado, velho. Mais uma foto de... Meu Deus do céu. Nossa, que cachorro grande, cara? Isso não é um cachorro, velho. Isso é um cavalo, mano. Ah... Ah, logo eu vi. Gente, que absurdo. Coitada da mulher. Olha a cara. Não, não dá nem pra ver a cara dessa mulher. Mas dá pra ver a mão dela aqui, assim. Ela deve estar com uma cara, tipo assim, ó. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tipo, mano, coitada dessa mulher. Isso não é um cachorro. E o melhor é ele. Cara, né, ela de cabeça baixa, assim, ó. Fiz caquinha. É, tipo isso. Meu Deus. Ai, eu tenho medo. Corre. Tira, tira. Pula essa. Ai, calma. Eu vou virar a tua cara aqui, pronto. Obrigado. De nada. É, mano. Isso é a coisa mais triste que eu já vi. Esse dia foi o pior dia da vida dessa pessoa. Tipo, não tem como. Cara, imagina o problema que ele enfrentou. Não quer mesmo ver, velho? Não, não, não. Pelo amor de Deus, não. Mas, enfim. Olha isso. Ele não vai conseguir tirar essa aranha nunca daí. Tipo, porque o negócio de matar a aranha. A aranha tá em cima dele. Tipo, mano. Coitado, velho. Não tem como. Coitado. Gente, ó. Essa imagem até vai encerrar o vídeo. Porque eu realmente estou chocada. Tipo, assim. Coitado. Coitada dessa pessoa. Sério, gente. Não tem como. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenham visto que o seu dia não tá tão ruim assim. Podia tá pior. É, doeira. Não, mas, gente. Sério. Tem coisas que acontecem que às vezes a gente não acredita. A gente tá, tipo, palhaçadas. A gente parece que, tipo, não tão afim. Não tão afim de ficar suave aqueles dias. Não. Tem que acontecer alguma coisa errada. Tipo, isso aí. Tipo, faz sentido nenhum. Mas, acontece, gente. A gente tem que sempre superar essas coisas. E coisas mais difíceis. Lógico, eu tô zoando aqui. Mas a gente sabe que tem outras coisas também que são bem piores que tudo isso que a gente viu. Mas, às vezes, é sacanagem também, né? É, queria agradecer a participação do... Peraí, deixa eu te virar de novo aqui. Pronto. Ai, obrigada. Ai, ainda tá mostrando... Ah, não tá, não tá. Não, tá tranquilo. Relaxa. Tá bom, tá bom. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo. Se você ainda não divulgou o canal pra algum amigo, divulga aí, beleza? Que ajuda muito. Tipo, mano, manda esse vídeo aqui pra algum amigo. Fala aí, véi, olha esse vídeo. O teu dia não tá tão ruim assim, tipo isso. Manda pra ele lá. E se vocês gostaram dessa coisinha aqui, me avisa nos comentários, por favor, que eu trago mais vezes ele aqui. Fechou? Ele e posso trazer outros amigos. Mas é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Se você não me seguiu no Instagram, me segue, arroba Multiderobr. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve neste momento pra não perder mais nenhum vídeo que sai aqui. Fechou? É nóis. Um grande abraço. Sempre o quê? Be multi. Falou, galera. E tchau. 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 Tchau.